Olá a todos, hoje é possível observarmos então aqui uma continuidade do sentimento de apetite pelo risco que foi possível observarmos no dia de ontem e em especial na segunda metade do dia de ontem. Tivemos bons resultados a sair de pedidos de subsídio de desemprego para os Estados Unidos que acabaram por influenciar basicamente aquilo que agora podemos ver nas bolsas acionistas. Portanto temos os recursos norte-americanos a valorizar, temos também a maior parte das bolsas acionistas europeias a apontarem para cima, temos o VIX a cair, temos o dólar ligeiramente aqui a subir apesar deste canal de baixa que podemos observar e da pressão que vemos que o dólar tem tido há alguns últimos tempos. Hoje aqui mais positivo apesar do apetite pelo risco, no entanto no campo de geral temos aqui as correlações normais de mercado a fazerem sentido também. Tivemos então em termos de indicadores retail sales a sair não só para a Austrália como também para o Reino Unido melhor do que o esperado. Também tivemos PMIs, foi um dia de PMIs também, pelo menos está a ser e vai continuar a ser aqui não só para a França como para a Alemanha e zona euro. No campo de geral também bastante positivo e depois da parte da tarde temos então retail sales para o Canadá e depois PMI de manufatura e serviços para os Estados Unidos. E é no fundo que estes bons indicadores que têm saído não só ontem como também hoje que têm vindo aqui a motivar este sentimento de maior apetite pelo risco. Vamos aqui à boleia de bons indicadores, portanto mais uma vez agora depois passado de um ano em que não demos assim tanta importância a estes indicadores, voltamos agora a focar-nos deles para no fundo observar então as variações de mercado que vemos a acontecer. No que toca então aqui... E... 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 E...